Marília Mendonça recebeu jornalistas durante o último ensaio antes do show que acontece na Pecuária nesta quinta-feira. A cantora escolheu a Pecuária de Goiânia para lançar a nova turnê Todos os Cantos. Três músicas do segundo volume do álbum já estão na internet. Mas foi a canção Todo Mundo Vai Sofrer que mais teve destaque. Em menos de 24 horas, o vídeo alcançou mais de 5 milhões de visualizações. Mesmo ainda gravando, a gente já montou a turnê nova para a galera, com músicas do Todos os Cantos, com outro conceito, diferente pra caramba. Inclusive, quero que você assista. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. E a gente vai apresentar pra todo mundo na Pecuária de Goiânia. Escolhi a Pecuária de Goiânia porque é um evento que eu sou apaixonada. No show dessa quinta, Marília também vai receber a dupla Maiara e Maraíza para a Festa das Patroas. Mulheres dominam o palco, esse é o conceito da festa. Então, tem o show da Maiara e Maraíza e de Marília Mendonça. E tem uma junção das duas, no meio desse show, ou no dela ou no meu. Sempre surpresa pra galera. A gente nunca conta o momento, mas ou elas invadem o meu palco ou invado o palco delas no momento do show. E a gente canta todas as nossas músicas juntos, faz alguma surpresa pra galera. O diretor artístico prometeu que o show vai ser divertido, mas claro, também vai ter muita sofrência. Cada música a gente tem uma história, uma história com atores que estão dentro do LED, né, atuando a música de acordo com a letra. Mas não é só os atores, a Marília faz parte dessa junção. Então, tanto a parte de luz, quanto a parte de LED, tanto a interação da Marília, estão presentes em cada música. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer.